Oi, oi meus amores! Gente, já tô aqui embaixo Pera aí gente, deixa eu abrir aqui minha sombrinha Porque já tá chovendo de novo Na verdade a sombrinha nem é minha, né? É de minha mãe Mas meus amores! Estou aqui embaixo gente Porque eu vim imprimir alguns outros boetos, né? Porque a dívida na minha vida nunca acaba, infelizmente E aí eu tô indo aqui na casa de uma moça que ela faz impressões E depois eu vou ter que descer lá pra Lauro de novo Vou descer de Uber porque o carro aqui não tá subindo E vou mostrando aí como é que vai ser o meu dia pra vocês, tá bom gente? Já peço muito que deixe seu like, compartilhe, divulgue E vem com a Rê aqui hoje de novo Sem querer, mas tem, não é? Sendo obrigatório isso aí Eu vou ter que resolver mais os B.O. da minha vida lá na rua Então vem comigo Prontinho, meus amores, coloquei Já imprimi aqui os dois boetos, gente Renata, esses dois boetos são de quê? Um é da internet E outro Vou por aqui E outro, gente, é da cama de minha mãe, gente Eu consegui comprar a cama de minha mãe Eu queria comprar pela loja Que na loja entrega mais rápido Só que não pude Por causa dessa quarentena Essa situação que tá no nosso país Então aí eu tive que comprar pelo site mesmo Né? E há alguns dias Eles vão entregar Quando eles entregarem Eu mostro a vocês Contando Como é que é a cama Mostrando tudo direitinho Já aviso desde mão Que eu não vou mostrar E nem vou declarar valor de nada De nenhum móvel esse que eu comprar, tá bom? Não vou falar Pra também privacidade, né, gente? Porque a gente não precisa ficar contando tudo A todo mundo toda hora, né? Então por privacidade Eu entrei Entrei em união Com Deus Orei Falei com Ele E disse Meu pai Me dá aí uma noção Se é pra eu falar ou não E eu não senti no coração de falar Então eu não vou contar valores Não contei do Só contei o do armário Não foi da cozinha O do sofá eu não contei E tal A da cama também Eu não vou contar E é isso aí Vou agora ficar ali na frente do Ai, cansei Vou ficar ali na frente agora Da porta da portaria Chama o Uber E quando estiver Indo pra lá Eu gravo um pouquinho aí Da minha trajetória, tá bom? Pra pagar isso aqui E também Pra comprar algumas coisinhas Pra fazer um bolo de cenoura Pra gente aqui em casa Pronto, meus amores Como vocês viram aí Acabei de sair da caixa A caixa tá lotada, gente Porque a casa lotérica Aqui não tá abrindo Mas consegui fazer a maioria Das coisas lá A única coisa A única coisa, gente Que eu não consegui fazer lá Foi pagar a internet E a cama de minha mãe Mas a cama de minha mãe O Bradesco tá aberto Então eu já tô indo lá Deixa eu só confirmar aqui Deixa eu só confirmar aqui Porque ontem ela não abriu Deixa eu só confirmar Porque a gente pode ser a fila do Itaú Que é do lado da lotérica Mas não É a lotérica mesmo É a lotérica mesmo, gente Já vou ficar até na fila É a lotérica mesmo Já vou ficar até na fila Pra tentar pagar A internet e o álcool Que só falta isso Então deixa eu ficar aqui na fila já Pra aguardar A gente já volta A fila da lotérica também Já tá fazendo curva E é isso aí, né? Quarentena Todo mundo querendo pagar essas coisas Porque aí ninguém vai pagar por nós, né? Já dizem o quê? Fiquem em casa por nós Mas pagar nossas dívidas Ninguém paga, né? Então bora aguardar aqui Tá chovendo de novo Meu Deus Botei, amores, aqui de novo pro banco Por quê? Eu imprimi o boleito Da cama de minha mãe E também da internet E eu imprimi lá no condomínio Como vocês viram Que eu gravei pra vocês Porém, gente Qual o nome do Deus do céu? A impressora da mulher Usa muito álcool E aí por causa desse uso de muito álcool Interfere na leitura do código Aí agora eu tô vendo aqui com meu irmão Se lá no bairro dele E tem alguma Lá tem alguma home house Alguma coisa pra imprimir E eu consegui pagar ainda hoje Eu só vou voltar pra casa, gente Quando eu conseguir pagar tudo Porque semana que vem Eu não quero sair de novo Eu já saí semana passada Pra fazer as compras de casa E pra pagar algumas coisas E hoje eu tô saindo de novo Então semana que vem Eu não quero sair de novo, gente Então eu vou tentar resolver isso tudo hoje Já consegui pagar os Já consegui pagar umas outras pendências Que eu tava pra pagar E agora eu só pongo também Essas duas contas Pra pagar Bora ver aí O que é que vai resultar Talvez eu tô em Lauro Talvez eu tenha que decidir Pra Itapuã Pra Salvador E bora ver aí Como é que vai ser essa correria Aqui a fila tá enorme Mas tá andando rápido Conforme eu sair daqui E resolver aí o que é que vai acontecer Com a minha vida É meus amores É meus amores Mais difícil do que isso Só dois disso Viu? Fui lá agora O código não tá lendo No banco Meu irmão disse que ia imprimir Até agora ele não entrou em contato comigo Falando se conseguiu imprimir ou não E tá ferrou, gente Ferrou Não sei o que eu vou fazer agora Não tem nenhuma Não tem nenhuma house Por aqui aberta As duas que tinha Tá tudo fechada Tô tentando ver aqui Se eu entro em alguma loja Pra ver se a loja imprime Pra mim Eu pago a eles Mas Não tá tendo ninguém O lá dentro eu não sei Aqui é coisa de câmera Eu quero uma house Difícil Eu vou ver se lá dentro do Do Max Eu encontro algum Até meu irmão me responder Minha bateria do celular Já tá descarregando E eu não sei o que fazer Vou tentar ir lá no Bradesco Ver se eu consigo pagar Pelo menos a cama de minha mãe Mas eu não sei Se eu vou conseguir Eita, os carros Pela pra cima não tem Ai meu Deus do céu Eu não sei o que eu faço Mas eu já tô ficando estressada Sabia, gente Eu saí de casa Era 9 horas da manhã E não tô conseguindo Não resolver nada Imprimir lá Porque eu já sabia Que aqui não ia ter nada Pra imprimir E mesmo assim Não deu certo E agora eu não sei O que eu faço Deixa eu dividir aqui Que tem uns pouces aí Se não eles vão achar Que eu saí pra me divertir Voltei meus amores Já estou aqui em Itapuã Gente Tá chovendo Chovendo não É uma afra de friazinha É um chuvisquinho Consegui Imprimir o boleto De minha mãe Da Tim Pra pagar E meu irmão Consegui imprimir De novo O boleto da cama E da internet Pra tentar pagar Na lotérica daqui Eu tô indo agora Na onde ele trabalha Pra tentar pagar E bora lá Ver o que que vai dar Já são meio dia Vai dar uma hora, gente Aqui tá tudo fechado Tudo deserto Mas Eu tô gravando pra vocês Tentando gravar Que eu posso, né, gente Porque eu tô com O guarda-chuva Em uma mão E a câmera na outra Então tem que ter cuidado Mas É isso aí Já vai deixando Muito like Pelo meu esforço Né E também tá dando A nota por necessidade, né Mas é isso aí Vem comigo Tô quase chegando Na loja Na onde ele trabalha E já volto Quando eu me encontrar com ele Pra gente ir lá pagar Na lotérica Esses boletos Tá bom Olha, gente Eu acho que ali Tem alquim gel Deixa eu lá ver Se tem mesmo Naquela loja ali, ó Deixa eu atravessar aqui Meia pista Vê se eu acho Bora ver Aqui tá aberto Aqui, ó Alquim gel Só não sei quanto é que tá Porque eles não botaram o valor Vinte reais Vinte? Tá vinte reais, ó Tem do menor? Não, só esse Vou levar esse, gente Agora eu não entendi Porque tem um mais amarelado Outro mais branquinho Mas E aí, nega Tudo bom? Pronto Pronto, meus amores Eu comprei aqui meu álcool Foi vinte reais Foi facada? Foi facada, gente Mas Lá em casa a gente tava sem E como o Júlia tava mexendo na torneira A gente tava quebrando a torneira A gente tinha que comprar o álcool Porque senão ia continuar quebrando a torneira Até a gente não poder mais consertar Então Comprei aqui E agora eu vou lá e meu irmão pegar Os boletos Pra em fé em Deus Em nome de Jesus Cristo Eu consegui pagar Pra gente ir pra casa Porque eu ainda tenho que editar vídeo hoje Postar pra vocês E ainda tenho que gravar o vídeo de amanhã Lá do canal Retuber Então imaginem aí Tudo bom? Ai, meu amor Tá da chuva, mulher Tá chovendo Trabalha em casa Me conte aí Você tá mandando uma vida com vocês Aqui na... Conte pra gente aí a situação que tá aqui Estou parado Praia deserta Tá todo mundo em casa Saí mesmo porque eu tive que comprar um remédio pra minha mãe Maldade A gente veio porque eu saí Filha Comprei a companhia de novo Ah, não mudou as coisas E aí agora eu tô tentando pra cá Já estão fechados os bancos Vem cá A lotérica tá aberta A lotérica tá aberta Essa empresa aqui ela fica Próxima ao ponto Tá bom? Na Dorival Caymmi Aqui, ó E ela vai abrir outra, viu gente? Lá é um auro Então vocês seguem ela lá no Instagram O Instagram vai tá aí na descrição Porque essa loja é muito boa e completa Tem tudo Foi aqui que eu comprei a coisa pra ajeitar a casa A porta de lado de casa da antiga casa que a gente morava Deixa eu ver ele aqui agora Olha lá Tem tudo que você precisa aqui Ainda mais agora nessa... Então, amores, ele não tá aí na loja não Ele só veio aqui imprimir E agora já foi pra casa da esposa dele Eu tô indo lá Ver ele e pegar o boleto pra já ir pagar logo E também eu acho que eu vou almoçar lá na casa de minha cunha, viu gente? Porque quando eu chegar em casa já vai ser hora da merenda Então já vou almoçar lá Bora comigo que eu vou mostrando mais pra vocês do meu dia Prontinho, meus amores Já tô aqui na lotérica pra pagar os recibos aqui Consegui, gente, comprar uma máscara Ela não é tão boa, né? A moça disse que só pode ficar até duas horas com ela E depois ter que descartar Mas aí eu comprei aqui por enquanto Porque como aqui em Itapuã já teve mais um caso no descombatente Teve outro lá no Rio Qual é o nome do céu? Praia do Flamengo Que é aqui perto também Eu prefiro colocar E agora eu só vou pagar aqui Vou lá pra casa de meu irmão almoçar Tá bom? E aí gravo mais lá pra vocês Só vim aqui atualizar Que eu tinha comprado a máscara Já consegui comprar também o... O álcool em gel Que vocês viram lá Deixei lá na casa de meu irmão pra ficar mais fácil E é isso aí Bora gravando Prontinho, meus amores Já cheguei aqui na casa de minha cunha Já almocei Agora eu já tô indo pra casa, gente É... Vim aqui falar com ela Ela tá aqui com o meu irmão, gente Só no grau, né? Só no grau Vocês dois, né? Hum... Vou abusar mais não, gente Porque a gente tem que fazer neném E eu vou pra casa, né? Pra não encher o saco deles Só vou passar ali no mercado Que minha cunha falou que tem refrigerante de um litro ali E é isso Aí agora eu tô indo no ar Beijinhos pra vocês Quando eu chegar em casa eu gravo mais Tá bom? Porque eu não vou pegar a minha câmera por aqui não Porque tá muito deserto E também porque chama muita atenção das pessoas, né? Então... Beijinhos E também porque eu tô cheia de saco Voltei, meus amores Estou aqui agora no mercado Quero ver se encontro álcool, gente Mas eu não sei se aqui vai ter Eu acho que aqui não vai ter Já andei tudo procurando e não encontro Já fui até o Itapuã e não encontro, gente Tá difícil, viu? Tá difícil Tá difícil Eu acho que não tem Vou ter que perguntar alguém Mas eu acho que não tem álcool Eu vou ver na parte do sabão, gente Mas eu acho que não tem álcool aqui Em lugar nenhum Que já serve pra limpar lá em casa Eu já comprei, que boa E tudo, só que eu esqueci do álcool Tinha umas amores Já estou aqui na minha house Já passei, gente Álcool em gel Nas minhas duas bolsas Se eu sair, essa daqui foi que tava a minha câmera E a outra foi que tava meus mião Que não existe mais mião Mas tá aqui Minha irmã tá aqui, ó, gente Aí agora eu vou mostrar pra vocês O que foi que eu comprei Tanto lá em Salvador Como no mercado da careça Passei nesse negócio também Oi? Eu passei nesse negócio também Passou aqui também? Aí a minha irmã passou aqui também Nos produtos que eu comprei, ó Comprei, gente, fubá Fubá de milho Que eu quero fazer um bolo Com fubá Aquele bolo que a Bruna Paula, sabe? Aí eu acabei que já tá quase batendo Um milhão de inscritos Fez Que aí usa Fubá, requeijão e tal Um bocado de coisa Então eu quero fazer Aí comprei aqui, gente Essa massa de bolo pronta De chocolate E um leite condensado Porque eu vou fazer uma torta Prestígio Vai ser uma delícia Não sei quando eu vou fazer Mas eu vou fazer Eu vou gravar pra vocês Comprei mais um fermento pra bolo Comprei dois fermento pra pão Comprei um Snicks Pra mim comer esse O que mais que eu comprei? Meu Deus Eu comprei mais alguma coisa aqui na porta Não me lembro Mas aí eu comprei, gente Dois Kinder Joy desse Pra minha filha e minha irmã provar Eu vou gravar elas provando hoje Comprei Ah, sim Comprei três coisinhas desse aqui De iogurte Que tava de um real Lá no meu antigo bairro Aí eu comprei pra minha filha E comprei, gente Esse kit de pizza Que vinha dez Mas minha cunhada pegou três Como sempre Não é só eu passava com comida Que ela pega Eu também sou assim Quando tô na casa dela Eu como tudo Tanto que você viu Que eu passei lá pra almoçar, né? Ah, sim Comprei Uma placa de ovos E comprei Meia dúzia de ovos Renata Você é louca? Como que você comprou Uma placa com trinta ovos E compra mais meia dúzia É porque, gente Eu não estava pra comprar Essa placa de trinta ovos Entendeu? Eu não estava pra comprar Mas aí Como eu vou fazer O bolo de fubá Vou fazer o bolo prestígio E também Vou fazer um pão E tudo direitinho Por ano No restante dessa semana aí Vai precisar de muito ovo Entendeu? E o restante do ovo A gente vende aqui Porque a galinha Onde eu moro Tá de ouro A gente foi comprar Meia dúzia de ovos Deu uma vendinha aqui A gente teve que pagar Quatro reais Então eu já disse pra minha irmã Que se alguém Lá embaixo Chever precisando de ovo A unidade aqui É um real Cada ovo Entendeu? Porque nossa galinha É de ouro Então É isso Como vocês viram Consegui pagar Gente A internet A internet do celular De minha mãe A luz E a cama de minha mãe Graças a Deus Gente Minha mãe Qual o sentimento De vocês De ter uma cama Agora Porque a cama Vai ser das duas Viu gente Qual o seu sentimento Ela tá atacada Esses dias Porque tá presa Mas ela é respeitosa Né mãe Carro na rua Você vai achar Ela tá atacando Mas é um carnaval Minha filha Ela tá pedindo Carnaval De novo Jesus do céu Tô entendendo Que tá tudo doido Agora o engraçado É que ontem Teve um carro Da polícia Aqui Eu falei com ela Começa a gritar Agora Eu quero ir pra rua Socorro Socorro A neguinha não gritou Agora só porque Eu tô gravando Ela tá se Tá se expressando Né mãe Que a senhora Quer amanhã Ai meu Deus Tá presa amanhã Oxi Não na cadeia Mas tá presa Agora lá gente Agora elas vão experimentar Minha mãe vai abrir O de Júlia E Rebeca vai abrir O dela Aí não dê O de Júlia Mãe Não dê a parte do brinquedo Abre por aí Eu também nunca comi Viu gente Eu vou bafar De alguma das duas Não vou Não vou bafar não Tá boa Vó Pera aí Ei Lala Não bafa cola assim na boca Gostou filha Não tem chocolate Embaixo É bom? Mamãe Não pode comer também Não 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 Hum Essas bolinhas Bolinhas de chocolate Hum Chocolate Tá só meu Hum Hum Gente Tem gosto de Nutella É Aqui embaixo Não era Nutella Muito bom É Não é não É a bolinha Tem gosto de Nutella Uma delícia Agora abre aí mãe O presentinho É muito pequenininho Júlia Você não vai brincar Tá bom mãe? Ai que engraçadinho É uma sereia gente Ó Não é o mesmo tamanho É uma menininha É uma menininha Gente O de Júlia é essa bonequinha aqui ó Tá vendo? Ela é uma sereinha Ela é uma princesa das águas É uma sereinha Isso aqui fica na cabeça É uma coroa E hoje tá gostoso mamãe? Primeira vez que minha filha E segunda vez que minha irmã Prova um que der de ó Gente, elas gostaram Gostaram mesmo? Eu amo Ai gente É muito gostoso Agora eu entendi Por que é pra criancinha Porque vem muito pouco gente Vem muito pouquinho mesmo Vem muito pouco Vem muito pouco O que é mãe? Não É muito pouco É muito pouco É pouco muito Entendeu gente? Beijinho Tchau tchau